Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial de treinamento de voo do Flight Simulator Estamos aqui no treinamento de avião comercial No treinamento passado, no vídeo passado desse tutorial Que são dois, né? É só decolar e aterrissar A gente fez a decolagem, tivemos nota A E hoje vamos fazer a aterrissagem do nosso Airbus A320 New Vamos lá, treinamento, prepare-se para aproximação de pouso visual A caminho de início, na França Realize verificações pré-pouso Pratique com sistema de controle não mecânico Analise as luzes PAP As luzes PAP são essas aqui Para manter o ângulo de aproximação ideal Coloque o manete em marcha lenta para marcha lenta E realize o arredondamento para o bolso suave Vamos ler aqui o pássaro Ou vetor de velocidade 3 graus abaixo do horizonte Que é esse aqui Um pouco de tosse O código de luz PAP Que são essas aqui Eu já sei o que é, mas eu vou ler aqui para vocês Quando as quatro estão ligadas em branco Geralmente a gente vê isso quando a gente está lá para cima A gente está muito alto Isso aqui é só da... Bom, na verdade tem... Esse aqui tem um Mas eu acho, se não me engano, tem o que se alinha também Mas enfim, esse aqui está falando só de... De altitude e beleza, tá? Quando a gente estiver ligeiramente alto Vai ser um vermelho e três, tá? Esse vai estar vermelho e os três vão estar brancos Quando tiver dois e dois, como assim, é sinal que está tudo certo Aqui está ligeiramente baixo Aqui está muito baixo É, corre o risco Tá, mas sem mais enlongas Ah, o treinamento vai durar cinco minutos Está escrito ali Vamos lá fazer o nosso pouso Esperamos que tudo ocorra bem Que tudo dê certo Bom, estamos lá Pronto, olha só como o pôr do sol Pronto para voar Vamos lá Estamos voltando para o aeroporto de Nice Côte de Azul Para uma aproximação de um uso visual Podemos deixar o empuxo automático gerenciar a velocidade Beleza, então está no plan aqui Então só precisamos ajustar a arfagem para nos manter na rampa de planeira Ok Como sistema de controle não mecânico Você só precisa usar o manche quando quer fazer ajustes Certo Enquanto o empuxo automático estiver ligado A velocidade será gerenciada automaticamente Beleza Os manetes devem ficar na posição Climb Ok, já está Concentre-se na trajetória da aeronave Não precisa fazer movimentos bruscos Ok Basta fazer pequenos ajustes à arfagem e ao rolamento conforme necessário Use o parafuso no painel do A320 como referência para se alinhar ao encho da pista Então eu uso esse aqui Para uma aproximação visual Temos o modo TRK-FPA ativado Que exibirá o vetor de velocidade verde no seu indicador de atitude Coloque o 3 graus abaixo do horizonte para seguir uma rampa de planeio de 3 graus Então Vamos colocar a 3 graus Ali naquele pontinho verde ali Ali em se a pista e mantém a 65 nós Eu nem vi se os flaps estão baixados Mas agora não é o momento aqui Deixa eu ver Não dá pra ver Tá, full flaps Beleza As luzes Tudo certo Ligado Estamos chegando na cidade Início aqui no aeroporto Olha só que beleza Que tutorial Sim Acho que tá um pouquinho alto Tá um pouquinho baixo Acho que desceu muito rápido Muito baixo Quando descermos para 20 pés Comece a cabrar lentamente Para começar a arredondar Sem nós vamos dar erro aqui hein galera Eu acho que eu cheguei muito baixo Fui olhar os flaps Olhar os restos das coisas E fiquei muito baixo Muito baixo mesmo Não vai ser um pouso perfeito Porque eu errei Tá A gente tá subindo levemente Deixa eu dar um clique pra cima aqui pra ver Tá Eu confundi Eu fui ver flaps Fui ver luz Atrapalhei Me atrapalhei E desci muito rápido Desci muito rápido Agora eu tô aqui fazendo uma gambiarra aqui Tá Arrumando A aeronave Primeiro alinhando a aeronave Tá Esse não é o pouso correto Repito Não é o pouso correto Eu errei Mas pra não ter que voltar o vídeo aqui Vamos Vamos tentar fazer Esse pouso Vamos fingir que o vento Não levou pra direita Tá Vamos fingir que o vento Nos levou E o vento levou Tá Uma luzinha Sinal que a gente tá Ainda abaixo Duas luzinhas Perfeito Agora três Porque a gente tá alto Então agora eu começo a descer devagar Quatro luz branca Significa que a gente tá muito alto Tá Eu tô descendo devagar Tá Estamos perto da camiseira da pista Mova o seu foco para o fim da pista Quando o computador avisar para retardar Coloque o empuxo em marcha lenta Aham Return Beleza A gente tá chegando um pouquinho alto Tá Mas não tem problema Porque o papo ali tá com as quatro luzes brancas Mas eu não me importo Portanto é Chega bem Tá Já vou começar a puxar o bico A análise anelar para cima A redonda Return Foi galera Vamos ver a nota A nota A Ainda com todo o problema que a gente teve Que foi aqui ó A gente não seguiu a rampa de planeio Tá Vamos fingir que um vento forte Chegou em início E nos tirou totalmente para a direita Tá Mas não importa O importante é que a gente teve nota A Nesses dois treinamentos Voltamos a ter nota A 100% dominado Isso é muito importante Mas eu já falo Eu já tive Eu já tive voos aqui Com o A320 Eu adoro esse avião Bom galera A gente fez Fizemos mais um treinamento Mais um tutorial Tutorial curto De apenas dois Vídeos Que foi a decolagem E a aterrissagem Do A320 Espero que você tenha gostado Desse vídeo Desse tutorial Deixa o like E se inscreve na página Se você não viu os outros tutoriais Vai na playlist da página Do canal E ali Você vai ver todos os tutoriais E outros vídeos ainda Lives Aqui que eu trouxe Para você Beleza galera Eu fico por aqui Espero que você tenha gostado Um abraço E até a próxima E aí E aí E aí